Os profissionais da comunicação social e Ministério da Saúde reuniram-se para encontrar formas de facilitar o acesso a fontes e promover a produção de reportagens sobre saúde. Os participantes fazem um balanço positivo do encontro. Criou-se aqui uma oportunidade para poderem ver o que são os entraves e o que pode ser capitalizado para a maior fluidez de informação em saúde no nosso país. Eu acho que o debate foi muito importante, foi saudável, fomos munidos de mais conhecimentos, tivemos a oportunidade de colher alguma experiência de algumas colegas, de alguns colegas que foram capacitados, que estão ligados diretamente à questão da cobertura de informação ligada à questão da saúde. E de forma clara, vimos quais são os aspectos que precisam ser melhorados para que a comunicação em saúde seja fluida em Moçambique. A burocracia foi apontada como uma das causas que dificultam o acesso à informação. Acabamos sabendo que, em algum momento, o jornalista tem tido dificuldades de ter acesso à informação, sobretudo na área da saúde. Na base de apresentações, experiências feitas com algumas colegas ou com a colega que já trabalha na área de repórter sobre a saúde. Os médicos ou outros especialistas, em muitas situações, têm receio de falar à imprensa e, em algum momento, fazem parecer que carecem de autorizações, mas pelos precedentes que já tiveram, de outras das vezes que eventualmente falaram ou foram mal interpretadas. E má informação em saúde cria constrangimentos incalculáveis. Entretanto, por isso eles precisam de mais tempo para se preparar. Com este encontro, a classe jornalística espera melhorar a qualidade de acesso à informação e as fontes no Ministério da Saúde. Nós tivemos o privilégio de termos o representante do Ministério da Saúde, que deu-nos a conhecer aqueles que são espaços que o Ministério, especificamente o Gabinete de Comunicação, está a levar a cabo para aproximar-se mais da classe e também difundir mais a informação ligada à saúde, que é muito importante. E a prevenção só pode ser feita com acesso à informação em saúde. Por isso, reiteramos no encontro aqui à Vido, que continuamos abertos com o Ministério da Saúde e tudo que concerne a abertura para acesso à informação, vamos continuar a massificar. A lei de imprensa estabelece 21 dias como o tempo máximo para se aceder à informação de utilidade pública.